E há 10 anos atrás, quando eu vim pra cá, eu peguei uma situação muito parecida com agora. E eu vim porque é um Botafogo. Primeiro. Segundo, eu vim porque eu trabalho com o Pelai. Conheço o Pelai já há muito tempo, trabalhando junto com o Itico. Conheço a história do Pelai. É um cara vencedor. É um cara de vestiário. Nós vamos pensar, jogo a jogo, jogo a jogo. Agora é o momento de nós dar um pouquinho mais. É um cara vencedor. O que é isso?